Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e quero lhe entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é Ecos Um menino passeava com sua mãe em um bosque Ela sentou-se um pouco e ele continuou a caminhar Por brincadeira, ele gritou perguntando Tem alguém aí? Para sua surpresa, ouviu a mesma pergunta Tem alguém aí? Quem é você? Gritou de novo Obteve como resposta a mesma pergunta Irritado com aquilo, começou a xingar e a insultar o desconhecido que lhe repetia as palavras Sem conseguir vencer a discursão, correu de volta até a mãe e contou-lhe o que estava acontecendo Ela percebeu que o menino estava tendo problemas com o seu eco E aconselhou-o a voltar e tentar fazer amizade com o desconhecido Dizendo palavras amáveis O garoto obedeceu E pouco depois voltou dizendo que o seu tímido amigo havia lhe respondido com palavras agradáveis também E em Mateus, no capítulo 7, no verso 12 está escrito Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam Assim fazeio vós também a eles Porque esta é a lei e os profetas O que você quer que ecoe na sua vida? O que você quer que reverbere na sua vida? O bem? Então faça o bem Você receberá de volta ecos do bem Que o Senhor nos abençoe E que façamos como o Senhor nos ensinou Que façamos aos outros aquilo que queremos que eles nos façam E que o façamos mesmo quando eles não fazem Porque com o tempo, em nome de Jesus, as coisas mudam E nós começamos a receber de volta os ecos daquilo que plantamos Daquilo que espalhamos Daquilo que gritamos ao mundo Que o Senhor nos abençoe, sim Em nome de Jesus Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido e bendito Obrigado pela tua palavra Ensina-nos a dar ao próximo aquilo que gostaríamos de receber de volta Ensina-nos a espalhar as boas novas do Senhor Para que elas ecoem por toda a direção E ecoem de volta até nós também Ensina-nos, Senhor, a investir no próximo Sem esperar nada em troca Mas sabendo que, de fato, aquilo que nós semeamos Colheremos Se, de fato, espalharmos o bem Receberemos o bem de volta outra vez Que seja assim, em nome de Jesus Amém Amém Que o Senhor nos abençoe E que a palavra viva transborde em seu coração Abra o seu coração E receba a palavra viva Amém 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 Obrigado.